E aí, daddy, eu falei que não era pra gozar no meu olho Tem que ser só na boquinha, tá bom? Rainha do mundo, Deus, meu corpo é de nobidão Pago mais de um milhão e nem foco no seu pau Minha boceta é rosinha, tipo flor de sakura Tem gostinho de chiclete, mas cê nunca vai provar O quê? Pois é claro que eu amo você, daddy Só não pode deixar de assinar, tá bom? Se quiser me feritadinha, já prepara seu cartão X na minha conta, calcinha no chão Se quiser me feritadinha, já prepara seu cartão X na minha conta, calcinha no chão Tua mulher não vai saber se assinar pelo peitão Tua mulher não vai saber se assinar pelo peitão Tua mulher não vai saber se assinar pelo peitão Tua mulher não vai saber se assinar pelo peitão Ei, daddy, eu falei que não era pra gozar no meu olho Tem que ser só na boquinha, tá bom? Rainha do mundo, Deus, meu corpo é fenomenal Pago mais de um milhão e nem foco no seu pau Minha boceta é rosinha, tipo flor de sakura Tem gostinho de chiclete, mas cê nunca vai provar O quê? Pois é claro que eu amo você, Dari Só não pode deixar de assinar, tá bom? Se quiser me feritadinha, já prepara seu cartão X na minha conta, calcinha no chão Se quiser me feritadinha, já prepara seu cartão X na minha conta, calcinha no chão Tua mulher não vai saber se assinar pelo peitão Tua mulher não vai saber se assinar pelo peitão X na minha conta, calcinha no chão Se inscreva no canal